Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal InfoDesvenda. Nesta dica rápida para o Google Planilhas, irei demonstrar como você pode aplicar a formatação condicional por cores no Google Planilhas. Vamos utilizar uma planilha já pronta com dados de números e dados de texto. No exemplo, queremos adicionar a formatação condicional na nossa primeira coluna. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse, manter pressionado e arrastar para selecionar todos os dados da primeira coluna. Após selecionar, você pode utilizar o menu superior Formatar e escolher Formatação Condicional. Após clicar em Formatação Condicional, é exibido na parte lateral esquerda as opções de regras de formatação condicional. Caso tenha alguma regra já adicionada na sequência de células, será exibida nesta tela de informações. Em nosso caso, não tem nenhuma regra. Vamos adicionar a primeira. Existem duas fórmulas, a cor única e a escala de cores. Caso você selecione escala de cores, já será pré-definido um valor mínimo e um valor máximo. Você pode clicar na seta ao lado e alterar a cor para o valor mínimo. Vamos clicar em uma cor em vermelho, por exemplo, e selecionar dentro do ponto máximo uma cor em verde. Reparem que foi adicionado uma formatação. Quando a nota mais alta, por exemplo, número 10, a cor está totalmente em verde. E quando vai diminuindo, a cor vai perdendo a tonalidade até chegar na cor mais em rosa, por exemplo. Você também pode mudar de valor mínimo e selecionar a seta ao lado e escolher o número como valor mínimo. Por exemplo, pode colocar o número 1 e no ponto máximo você pode selecionar o número 10. E após terminar de configurar a regra, clique na opção concluir. Agora eu vou selecionar a segunda coluna de números e demonstrar como é a formatação de cor única. Após selecionar a coluna de números, vamos até a lateral e clicar na opção adicionar outra regra. Caso as opções de formatação condicional tenham sumido, volte ao menu formatar e escolha novamente formatação condicional. Vamos clicar em adicionar outra regra. Na opção, vamos deixar marcado cor única. Reparem que o intervalo de células que selecionamos está exibido dentro da caixa C2 entre C15. Caso você queira adicionar um outro intervalo de células, poderá clicar na caixa ao lado e no menu exibido clique em adicionar outro intervalo de células. Você pode digitar manualmente ou utilizar o cursor do mouse para selecionar o outro intervalo de células. Após selecionar, clique na opção OK. E no caso de nossa formatação única, foram inseridos dois intervalos de células. Na sequência, vamos escolher as regras de formatação. Vamos clicar na seta ao lado, serão exibidas diversas opções para regras. Em nosso caso, estamos utilizando números, queremos uma regra para o número maior da média e outra regra para o número menor. Vamos escolher a opção maior que, no caso, vamos utilizar como se a média fosse 6. Então, vamos clicar dentro da célula e digitar o valor 5,99. Ou seja, as células que contém um número maior que 5,99 será aplicado o estilo de formatação. E na sequência, vamos escolher o estilo de formatação. Clicar na seta ao lado de cor e marcar um verde mais escuro. Também terão outras opções de estilo de formatação. Vamos utilizar apenas o estilo em negrito, caso o número seja maior que 5,99. Pronto, terminamos a configuração de formatação condicional de nossa cor única. Vamos clicar em concluído. E agora, vamos adicionar uma segunda regra para definir a cor e formatação dos números menor que 6. Clique na opção adicionar outra regra. E no caso, a coluna selecionada está apenas na coluna D. Vamos clicar ao lado para adicionar outro intervalo de células. Clicar em adicionar intervalo. Utilizar o cursor do mouse para selecionar os dados da coluna C. E clicar em OK. Vamos clicar na opção formatar células se for menor que 6, que será o nosso número de média. Escolher a cor em vermelho e marcar a formatação negrito. E após, clique em concluir. E para adicionarmos uma formatação condicional por palavras, vamos selecionar a coluna de textos. Após selecionar, vamos clicar na opção adicionar outra regra. O intervalo de células está correto. Vamos seguir para as regras de formatação. Clicar na seta ao lado e escolher a opção o texto é exatamente. E digitar o texto futebol. Alterar a cor da formatação para roxo. E colocar em negrito. Clicar na opção concluir. Adicionar outra regra. Selecionar o texto é exatamente. E digitar basquete. Selecionar a cor para basquete. Marcar negrito. E clicar em concluído. Vamos adicionar a última regra para voleibol. O texto é exatamente. Digitar voleibol. E escolher uma cor para voleibol. Clicar em concluído. E este foi um exemplo rápido de formatação condicional do Google Planilhas. Reparem que caso você queira adicionar uma formatação diferente, você pode clicar em adicionar outra regra. E dentro da opção formatar células se, existem diversas opções para escolher. Inclusive adicionar uma fórmula personalizada. Dentro da caixa você pode digitar um valor ou fórmula. Neste exemplo não vamos demonstrar, para não delongar o vídeo. E esta foi mais uma dica rápida do canal InfoDesvenda sobre Google Planilhas. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho. E se inscreva no canal.